Meu companheiro aqui de São Paulo, eu também fui candidato a vice-prefeito junto com São Paulo Geneso e agora a gente tem aqui um amigo, quer fazer alguma pergunta para o São Paulo? Não, 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 não faz pergunta, mistura. Pode falar amigo, pode falar, o que você queria falar para o Paulo Geneso? É, eu quero perguntar para ele se aquele comentário aqui da plaia de Guap, que a gente quer trazer para a CX, isso aí vai trazer ou não, não tem como trazer, né? Qual a expectativa? Qual alguma resposta para nós? Eu sei que o pessoal aí Na lição passada O pessoal comentaram aí que o Paulo Zunevo Falou que ia trazer o mar para Cajestino E praia, praia e o mar Isso é verdade? Não falei de mar Nem foi perguntado de mar Simplesmente a juventude do senhor Paulo O senhor gosta de ampliar a juventude Fazer um divertimento O senhor tem condição de trazer uma praia? Tenho sim Aí eu falei assim, é muito fácil de fazer Porque nós já temos uma água salgada A mais de 100 metros de profundidade Aqui na área da Bung E simplesmente a Bung Que é uma empresa de alto renome Ele financeia através de tubulação E nós arrumamos uma área de terra Ao longo da BR Que seja mais baixo do que a BR E formamos uma praia ali Trazemos uma areia lá de Santos De Piruí, de Itanha E qualquer um desses lugares Trazemos o colqueiro pra plantar E formamos uma sombra Agora, e de qualquer maneira Serve de um bote pra juventude Agora, só que se eu evite Nós vamos pegar uma briga muito fantástica Que seria aqui com o Josué E com o Português A Minas do Vale E a Princesa dos Campos Porque ela tem a excursão E cobra muito caro Aí eu falei Seu Paulo E se fizesse a praia Pra nosso efeito Como é que ia a onda? Eu digo A onda Toda água tem onda O próprio O próprio Vento Ele se encarrega de Movimentar a água Agora, se vocês querem uma coisa mais perfeita Viu, jovem? Segura a onda Aí o jovem chegou falando Segura a onda É essa a forma E com isso aí Lá em Israel O povo achava uma coisa duvidosa Israel também implantou uma praia No centro da capital Que é uma É a terra Muito quente em Israel E fizeram na França também Agora, no Vale do Ribeiro Que tem muita água Será que é difícil fazer isso? Nós podemos fazer com água salgada E água doce Duas praias Artificial Depois que você sai do banho De água salgada Entra na água doce Isso aí Está contemplando A juventude Agora, digo Com alto e bom som Só que nós vamos Arrumar uma briga Com os empresários Que empresários Não gostam de perder Seu faturamento Essa questão Está certo, Sr. Paulo Está certo, né? Está certo, concordo Mas, olha É o seguinte Antes do jovem falar aqui É o seguinte Eu, no Milpão Se eu for trazer Para a minha praia O Carretinho Eu acho que vai inundar tudo Garretinho Não vai, não? Você concorda com isso? Eu, então quer dizer Que, então, você fala Essa pergunta sua É uma pergunta Que é totalmente Informal Informal Claro Porque nós temos Vários rios Vários ribeirão Nós temos vários Rio Ribeira E nunca deu inundação Agora, uma para simplesmente Ao longo da BR Que é simplesmente Um pedaço de terra Que você vai Contemplar a juventude Não vai dar inundação Aí é uma pergunta Que você está fazendo De jornalista E você primeiro Tinha que se informar Direito Porque você Nasceu e se criou No Vale do Ribeira Mas, peraí E sabe que o Ribeira Agora, essa pergunta aí Você não está querendo Ajudar a juventude Você tem que olhar A juventude Seus filhos e seus netos Para que não vá Gastar dinheiro Para as empresas de onda Se bem que eu já estou Arrumando uma briga Com o alto capitalista Dessa cidade Ao benefício da juventude Mas, senhor Paulo A praia que eu sei Eu não estou trazendo É água salgada Olha, eu acabei de falar Será que você não viu Que a água salgada Não é da área da Serrana A Serrana tem esse pediço É jogado na Jogado em tambores Ah, não sei que você vai Comprar um Então, você quer dizer Que então Não, não Isso aí já é um ato De brincadeira Não é compra sal A água já vem salgada Aí você estava com o que? Você não está querendo Ajudar a juventude A juventude entrepelou Que vinha acessar praia Pra dar um conforto Pra ele, uma alegria Que não tem Ninguém tem um benefício Então, senhor quer dizer Que então tem Condição de trazer Mas de fazer Fazer Condição tem Senhor quer dizer Tem condição de fazer Uma praia Que não tem O município tem Mesmo não tendo mar Não, não precisa trazer Do mar Já tem uma água salgada Aqui Já tem uma água salgada Só faltar aí Você já declarou A luz da palavra E dá um seu agradecimento Pra todo o povão Da internet Eu sou agradecido A juventude Que me interferiu E com isso aí Ele quer conforto E o conforto É isso aí Porque já passaram Vários prefeitos